Olá pessoal, vamos falar sobre 5 coisas que eu odeio aqui no Uruguai. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda residência legal, fiscal, abertura de empresas no exterior, abertura de conta bancária no exterior, segunda cidadania e por aí vai. Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre o Uruguai. Eu sei que eu faço bastante vídeo sobre o Uruguai, mas eu sempre falo muito bem do Uruguai. E já que eu estou aqui, estou em Montevidéu, como vocês podem olhar aqui atrás, mas não é nenhuma, podem ver aqui, não é nem, é o vidro mesmo da sacada, não é nenhum promacrio, nem nada do tipo, que nem tem gente que acha. Eu realmente estou no Uruguai e tudo que eu faço, eu faço skin in the game, eu faço para mim mesmo, então eu tenho a residência legal do Uruguai. E eu gostaria hoje de falar o que eu não gosto, o que eu não gosto do Uruguai, o que eu odeio no Uruguai. Eu sei que a palavra odeio é muito forte, mas são coisas que eu não gosto realmente. Então, mesmo não gostando dessas coisas, se você parar para pensar, você vai ver que às vezes é pior em outros países. Eu vou falar cinco coisas e depois eu vou fazer a minha análise, porque elas são interligadas. A primeira coisa é a economia pequena. A economia do país é muito pequena, ela é extremamente dependente do Mercosul. O custo de vida é alto, os impostos são relativamente altos, tem muita burocracia, porque o Estado é muito presente e a localização é remota com relação ao restante do mundo. Acaba sendo muito longe para você viajar. Bom, com relação à economia pequena, eu fiz aqui umas anotações. mas ela realmente é dependente do Brasil e da Argentina com relação à exportação e também importação. O Uruguai tem que importar praticamente tudo, certo? A não ser as commodities aqui que eles fazem. Porém, se você vê, eles estão tentando mudar isso, porque no começo dos anos 2000 eles sofreram uma crise violenta, por causa da Argentina e do Brasil. Então a tendência é eles mudarem isso para começar a fazer acordos bilaterais com a Ásia e com a Europa também, talvez com os Estados Unidos. até porque aqui é um partido de direita agora que está no poder e eles têm a intenção de ficar, de não negociar mais em blocos, né? E sim bilateralmente, que eu acho que é a melhor forma de fazer isso. A economia acaba sendo pequena, porém eles têm liberdade econômica, pessoal, e livre fluxo de capitais. O que quer dizer isso? Você não tem muitos problemas para empreender, você tem as zonas francas que você não paga imposto, né? Tem bastante isenções, por exemplo, agora eles deram isenções para quem exporta software, ou seja, você cria software aqui dentro e vende para os Estados Unidos, por exemplo, você não paga imposto nenhum, né? Pessoal de TI aí. Você está trabalhando aqui dentro do Uruguai, mesmo como pessoa física, e você vende o seu software para o exterior, você não paga impostos aqui no Uruguai. Então, eles têm isenções que eles podem fazer, que às vezes uma economia pequena pode fazer, uma economia grande às vezes não consegue. E o livre fluxo de capitais é você não tem uma corretora de câmbio para ficar no meio de você quando você quer mandar dinheiro para fora e para dentro, tá? Não tem imposto para você fazer isso. Então, se você tem uma conta dos Estados Unidos e quiser mandar dinheiro para cá, você faz, você não tem problemas com isso. Você pode ter uma conta em pesos e uma conta em dólar, tá? Bom, custo de vida. Está interligado com isso também. Pelo fato de você ter que importar muita coisa e do imposto ser alto aqui em determinadas coisas. Então, a gente está ligando o custo de vida com o imposto, tá? A gente tem um imposto aqui que é o IVA, que é relativamente alto para quem mora, para quem tem residência no Paraguai, que o IVA lá é em torno de 10%, e no Panamá, que é 7% em comida, é zero, e na Flórida também que é 7%, você vai dizer que 22% aqui no Uruguai é alto, né? Porém, no Chile também é assim, vários países são assim, e no Brasil é 18% a 60%. Então, como é que uma pessoa pode reclamar do IVA no Uruguai? Não tem nem como. Agora, aqui tem um adicional em cima do IVA, tá? Que é o imposto do... Imposto de... Quando você põe em bens luxuosos, né? Que é o IMSI. O IMSI vai ficar em cima de perfumaria, de bebidas alcoólicas, de carros e etc. Então, quando você importa isso, o carro, por exemplo, que é um negócio que eu gosto, acaba sendo o dobro do preço do que um carro no Panamá, por exemplo. Aqui você não pode importar um carro usado como você pode no Paraguai e no Panamá. Então, nesses países o custo é super baixo. Aqui você tem o IPVA, você tem o IPTU, que tem uns 3, 4 tipos de IPTU aqui que você tem que pagar. Claro que esses são impostos pequenos, mas você tem que pagar. Então, a economia tem bastante imposto. Só que, pessoal, tem muita coisa que é bem feita aqui. Segurança. O país é seguro. Você não precisa andar de carro blindado ou ficar vivendo em condomínio fechado. Você tem, querendo ou não, se você quer usar ou não, você tem educação gratuita. Você pode, desde o colégio, botar a criança no colégio, até a faculdade de medicina gratuita. Então, assim, o que faz com que as salas de aula tenham 100 pessoas, mas você não paga nada. Você tem uma contribuição de um impostozinho para você pagar, mas é mínima. A saúde também você é atendido, saúde pública gratuita. Só que muitos uruguaios, quando eles trabalham, eles têm que contribuir também com impostos. E aí eles podem acessar um outro tipo de imposto, um outro tipo de plano de saúde, né? Que daí é mais para as pessoas que trabalham, né? Que daí fica separado um pouco do público. E as pessoas podem também pegar planos de saúde. Então, você fica com três tipos e esse no meio que você fica meio híbrido, tá? Então, você paga impostos, mas você vê os impostos voltando, tá? As ruas são limpas. Estou falando do Montevideo, tá? Conta da Leste. As ruas, e até cidades pequenas também. As ruas são limpas, não tem buraco no asfalto. As rodovias também são boas. Tem pedágio, tem, mas é bem organizadinho, tá? Outra coisa que eu não gosto aqui é a burocracia. Porque é um país mais devagar, tá? Então, como o Estado é muito presente, e mesmo o Estado sendo uma democracia plena, onde você troca o governo de esquerda, de direito, de direito para esquerda, e não tem um caos social, como é nos Estados Unidos e no Brasil, eles respeitam essa troca de poder, você ainda tem um Estado muito presente, você tem burocracia em tudo, né? Então, os bancos daqui, eles são... Eles têm muita burocracia, tanto que o Itaú veio para cá e dominou o mercado, como o Itaú também dominou no Paraguai. Então, quando o pessoal vem aqui abrir conta, acaba utilizando o Itaú e acha esquisito, porque todos os uruguais acabam utilizando o Itaú também. Então, o Itaú realmente dominou justamente por ser... Por ter menos burocracia. Então, uma das coisas que eu não gosto aqui é a burocracia. E a última coisa que eu não gosto realmente é você... Para você chegar até aqui é longe pra caramba. É um país isolado. Deixa eu mostrar aqui. É um país bem isolado do restante do mundo, né? Então, se não é que nem o Panamá, que você está muito bem localizado estrategicamente, você tem voo pra tudo que é lugar, né? E tu voo direto aqui, você está no fim do mundo realmente, tá? Porém, isso pode ser bom. Caso tenha guerras e etc., o último país que você vai chegar a algum tipo de guerra vai ser o Uruguai, tá? Então, o Uruguai não é inimigo de ninguém. É um país remoto. Qualquer tipo de guerra, mesmo que seja uma guerra de bombas táticas ou estratégicas, agora não me lembro, você não vai chegar a ponto de tudo isso chegar no Uruguai sem ter pelo menos destruído toda a Europa antes. Se destruir toda a Europa antes, os Estados Unidos antes, é claro que o mundo acaba. Mas você está longe de guerras, entendeu? E o problema é que eu não gosto aqui é que, por exemplo, mesmo de Porto Alegre pra Montevidéu, que é esse espaço aqui pequeno, às vezes você não consegue voar direto, né? Então, aí você tem que ir de carro mesmo. Às vezes você tem que ir de Porto Alegre pra São Paulo, São Paulo pra Montevidéu. Eu acho isso um absurdo. Os dois países têm culpa disso, tá? O Brasil por não ter uma estrutura aérea também e o Uruguai muito menos, tá? Mas é um país muito tranquilo, muito legal de se viver. É um país aqui, ó, que se você chegar aqui, todas essas praias aqui são, olha, são top de viver, tá? Aqui principalmente, ó. Tudo isso aqui, muito top, tá? Quem gosta dessa parte aqui, ó? Gosto de botar aqui pro pessoal ver. Olha só. Olha que legal de viver aqui num lugar desses, ó. Simplesmente... Eu, assim, tipo, você vai escolher viver numa cidade no Brasil que você não tem segurança nenhuma ou você vai escolher viver numa cidade que nem Montevidéu, que você pode... Parece uma cidade de... interior, sabe? É que nem Assunção, né? O pessoal fala, ah, mas é cidade do interior, é cidade pequena, não tem as coisas aqui, tem tudo, tá? Montevidéu, você pode falar mal do Uruguai que não tem as coisas, mas Montevidéu tem tudo, tá, pessoal? Montevidéu, você vai achar shoppings, você vai achar tudo que você precisa. Tem os prédios na beira do rio. Bem interessante a cidade. É realmente... Assim, até em termos de imposto que eu tava falando, o imposto de renda aqui é de 10% a 36% pra quem trabalha aqui. Tem várias isenções, como você abrir uma empresa na Zona Franca e tem as isenções de software e outros mercados, né? Mas o grande negócio do imposto aqui, da economia aqui, que é um país que faz taxação territorial. O que significa que você é um residente fiscal aqui, tudo que você faz de dinheiro fora do Uruguai, a não ser dividendos e juros, eles não querem saber, entendeu? Se você tem uma aposentadoria fora, se você tem aluguéis fora, se você quiser trazer esse dinheiro fora, de fora pra dentro, não tem problema. Agora, se você tiver dividendos e trazer pra cá juros e trazer pra cá de investimento, aí sim, ele é taxado em 12%, porém, quando você muda pra cá, você tem 11 anos de isenção até você começar a ser cobrado, tá? E é claro que, por exemplo, você tem diversas formas aí de fazer um planejamento pra você ser cobrado e você ser cobrado pouquinho, né? Em termos desses impostos, tá, pessoal? Então, pessoal, é assim, a gente vai ficar aqui durante uns 20 dias, a gente vai mostrar outros locais, eu gosto muito de Montevidéu, junto eu acho um lugar que é legal, mas durante o ano fica meio morto, só nos feriados, que a gente tá no feriado de Semana Santa, deve ter muita gente lá, mas a gente escolheu ficar contra o fluxo, mas isso aqui, ó, pessoal, isso aqui é um plano B legal pra quem mora no Brasil, tá, pra quem mora no Brasil e não quer ficar dependendo, assim, de você tirar uma residência em outro lugar e ter que viver em outro lugar. Aqui não, você tira a residência e é uma opção, não uma obrigação, residência legal, tá? Você guarda no bolso, só tem que vir daqui a cada 3 anos pegar uma nova célula. É isso aí, tá? Se você quiser realmente fazer a célula de residência, você vem aí no site brasileirosemfronteiras.com e agende uma consulta comigo aqui, ó, é só clicar aqui e agendar consulta, você vai ver a minha agenda direto. Ou, claro, você também pode fazer o seguinte, pessoal, aí a gente lançou um curso, o curso Plano B, tem tudo isso que vocês ouviram, estratégias, vão aqui no site brasileirosemfronteiras.com.br barra o plano B, tem o link aqui na descrição do vídeo, e vocês vão achar todos os módulos aqui do curso, tudo que a gente vai ensinar, inclusive coisas sobre Uruguai, Paraguai, Panamá e etc., todos os bônus e o custo está bem baixo ainda, tá? Eu não vou fazer mais esse desconto, tá? É a última vez. Então, se você quiser aproveitar um desconto de 12x64, é assim, uma pizza por mês. Então, vão ali no site aqui embaixo e aproveitem o curso, tá? Porque o curso também dá direito a fazer consultas com valor mais baixo, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma